Me cansei de ficar mudo, sem tentar, sem falar Mas não posso descer tudo, como está, como está você? Tô vivendo por viver, tô cansado de chorar, já não sei o que fazer Você tem que me ajudar, tá difícil te esquecer, impossível não lembrar de você E você como está? Com o fim do nosso amor, eu também tô por aí Já não sei pra onde vou, tanta noite sem dormir Alivia minha dor e me faça, por favor, sorrir Vem pros meus braços, meu amor, meu acalando Leve-se pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Vem pros meus braços, meu amor, meu acalando Leve-se pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra viver feliz Que ainda é tempo pra viver feliz Que ainda é tempo pra viver feliz Feliz Beleza! É isso aí Olha, eu acabei de mostrar aquela matéria Mas eu quero, não posso deixar de agradecer Ao pessoal daqui da TV, né? O nosso cinegrafista, que foi o Cândido Que fez essa linda matéria Obrigado, Cândido Você trabalhar com a gente E a Nina que editou a matéria Linda de viver Obrigado A gente não vive só e não faz nada sozinho Tem toda uma produção A André que faz aí a produção E tudo legal Mas olha, eu quero dizer pra vocês Que a gente tá tão feliz hoje E a gente é feliz Porque a gente procura fazer as coisas Como manda o figurino E como Deus manda a gente fazer Mas olha, eu quero dizer pra vocês Que a gente vai mostrar também agora Uma matéria dela Ela é uma das mulheres Uma das cantoras Saiu do Piauí, foi pra Europa E ela volta aqui o Piauí Sempre pra dar cursos Porque tem muita gente Que tem vontade de aprender a cantar E cantar lindamente E virar grandes profissionais Eu estive lá na Casa da Cultura E você vai acompanhar agora essa matéria Uma aula da Maristela Gruber Acompanhe com a gente Nós estamos na Casa da Cultura Em uma sala improvisada Para ser administrado aulas de canto lírico E nesse momento Quem está administrando essas aulas É a grande Maristela Gruber Ela está nesse momento ali com uma aluna Que se propõe ser cantora lírica E esses cantos são magníficos E o mundo inteiro conhece Maristela Gruber Que mora na Espanha E viaja a Europa toda Fazendo espetáculo Ela está no Piauí Administrando aulas Esse é o segundo módulo Desses alunos aqui Esses alunos que estão aqui Todos têm um objetivo na vida De se tornar também cantora lírica Estamos buscando esse aprofundamento No canto erudito Todos nós sentimos essa necessidade De aprendermos mais E a professora Maristela Nos mostra com exercícios Nos mostra na prática O quanto nós ainda estamos engatinhando Disciplina é acima de tudo Para vocês, né? Ah, com certeza E aqui, como você viu, né? A Maristela cobra mesmo Ela chega e não estudaram não E ela está certa Para o canto erudito Para a música erudita A gente precisa ter muita disciplina Precisa se esforçar mesmo Não é preciso gritar Recorre, é um pouco mais recolhido Aqui ela tem trazido As melhores técnicas Que ela aprendeu na Europa Para a gente Ela tem trazido um repertório bom Que muitas vezes a gente não tem acesso Aqui a isso tudo E não tem como a gente sair também Para buscar lá fora É a nossa chance Então a gente agarra ela com força A chance de tirar de uma professora Como a Maristela Tudo aquilo que a gente pode Falar com a Maristela Gruber É sempre um motivo de muita alegria Porque a gente vai falar de arte E falar de arte é muito bom E levar a história de arte Para você que está em casa Maristela Oi Invadi aqui a tua sala de aula Fiquei tão feliz A gente vendo aqui Esses alunos maravilhosos Com vontade de aprender Que alegria A gente fica feliz de você Vim lá do primeiro mundo Tirar um pouquinho do seu tempo Para vir trazer conhecimento para eles Para para a gente desse momento Um maior prazer Mariano E antes de tudo Uma honra que você tem É interrompido a minha aula Para a gente Um prazer Como é que você consegue Captar a voz de cada um Qual é o estilo que eles vão seguir Porque cada um tem um estilo Claro Como é que você consegue descobrir Ou eles já vêm sabendo Aquele que eles querem Não É muito estudo de estilo Eles sabem o que eles querem Perfeitamente Eles têm claríssimo O que eles querem Eles querem ser cantores líricos E eles sabem a dificuldade Que é realizar esse sonho Em Teresina, capital do Piauí Eu cheguei aqui Com 18 anos Em 84 Eu já era uma cantora de ópera Em Minas Gerais Eu cheguei aqui E eu encontrei Nada nesse estilo A não ser o grande Raimundo Barítono O grande Barítono Raimundo Pereira Lutando sozinho Com o apoio do Ramiséis E da Carla Ramos Para continuar colocando isso no teatro Qualquer pessoa que vai cantar Qualquer ritmo Deveria vir estudar aqui com você Deveria fazer Porque eu acho que é fundamental Não basta só cantar forró ou samba Ou música popular brasileira Teria que fazer Porque sairia muito mais perfeito Saberia os exercícios de tudo Gente, a técnica é uma só Para todos os estilos Eu tive vários, vários cantores Aqui de Teresina Que foram meus alunos E não necessariamente são cantores líricos A Gabi Gabriela Sabe? A Mirianzinha Tão linda a Mirian Eduardo A Carol Costa Meu Deus Uma das minhas melhores alunas Do mundo inteiro Foi a Carol Costa E a cantora de Bossa Nova Popular Grande cantora Grande cantora Entende? Não canta lírico Não é necessário Então é um curso Que está sendo feito muito rápido Mas com muita qualidade Eu passo aqui Quatro horas Quatro horas e quarenta minutos Como ontem Com eles aqui Direto Todas as tardes E exigindo Exigindo E nenhum deles desiste Se você falasse para o meu público Que está em casa A história da rolha Está aqui e me dá E arranja uma Bem aí Ela tinha muito problema De máscara caída E problemas de articulação Então ao colocar a rolha Por favor, meu amor Ela coloca Obrigatoriamente O queixo já não pode ir para frente Tenta colocar o queixo para frente Ó, não pode Olha aí gente Vocês estão ouvindo Que é fantástico Resultado final Este é o resultado Obrigada Cruy Para eles sairem daqui Satisfeitos tecnicamente Eu fiz uma pesquisa Uma investigação profunda Da voz de cada um E trouxe o repertório Para cada um E um repertório em grupo Para equilibrar vozes Equilibrar timbre Estou fazendo um trabalho Bem profundo Para que eles sejam Cantores Que é o sonho deles Líricos Quero me profissionalizar Meu sonho é Me formar em Fazer pós-graduação Em canto E ser um professor universitário Nessa área Eu comecei a estudar música Em 2004 E desde então Me apaixonei pelo canto lírico E sempre Sempre quis De todo meu coração Estender mais esses estudos Sabe Crescer Me aprimorar Então eu fui tendo Alguns professores Maravilhosos Mas a Maristela Ela veio Como se fosse A cereja em cima do bolo Entendeu Ela abriu esse espaço Trouxe essa oportunidade E também Junto De poder realizar O meu grande sonho Que é cantar ópera Cantar lírico Entendeu Então assim A importância É uma importância de vida Que eu quero muito Que muitos dos meus colegas Querem muito E a gente ainda tem Muita, muita esperança Que ainda aconteça Todo o projeto E que Com fé em Deus Vontade a gente tem Muita vontade Muita vontade Por tudo isso Bacana demais A gente mostrar Isso né Como é legal né Como a gente tem Gente boa Aqui Tu tá vendo aí Esses meninos Que estão estudando Vão virar grandes Profissionais Mas olha Ninguém faz nada Sem som né E o MSI É Ventos Olha aí MSI Que é do meu querido amigo Messias Você pode também fazer Grandes festas Megas produções Você quer fazer aquela festa gostosa Casamento 15 anos Formatura Você procura o nosso querido amigo Messias Que ele se garante Ninguém faz um som igual a ele Você pode procurar ele Que eu assino e baixo Fala de verdade Porque eu conheço o seu trabalho E você pode sim procurar MSI É Ventos Vale a pena Olha aí Bacana Mega estrutura Tudo muito bacana Com o meu querido amigo Messias Messias é o cara do som Ele sabe fazer o que Volta aqui pra mim Agora eu vou falar Do Armazém Paraíba Armazém Paraíba Que é sucesso Em qualquer lugar Armazém Paraíba Que é realmente O querido É lá que todo mundo Vai comprar Todo mundo passa Do Armazém Paraíba Solta o vinteio Agite Liberte-se Viva Agite Liberte-se Viva Paraíba Que preciso realmente Mães Que estão Necessitadas E eu vou mostrar agora Para você Como funciona o amor Salta o vinteio Mães solidárias Esse é o nome de um projeto Foi criado na verdade Por mães de alunos De uma escola privada De Terezina E que hoje Realiza a entrega Aqui na Fundação Amor Que é uma fundação Que já existia há dez anos Voltadas para ajudar Crianças portadoras De mielo, meningocele E hidrocefalia Eu vou aproveitar Para conversar Com a Marcela Dias Que é uma das coordenadoras Esse projeto na verdade Ele já existia Com as mães Dessa escola O projeto começou assim A gente tem um grupo No WhatsApp das mães Todos os filhos estudam juntos E todo mês Aparecia um caso Na TV De uma criança Que estava precisando De doação E a gente se juntava No grupo E arrecadava as doações E levava para essa criança No mês seguinte Aparecia outro caso De uma criança De outra cidade Que está no hospital E está precisando A gente se juntava E levava Então a gente resolveu Juntar as mães Desse grupo Fazer um grupo a parte Quem quisesse participar E todo mês Escolher uma instituição E fazer as doações Para lá Então a gente Sugeriu o nome Ficou as mães solidárias Esse mês A gente entrou em contato Com a Amor Onde a necessidade Maior deles é o leite Então fizemos A arrecadação Do leite com amigos A gente do grupo Já tem um valor X A gente já estipulou Um valor X Cada mãe A gente hoje São 23 mães Então nós já temos Um valor X Todo mês Às 23 Deposita aquele valor X E cada instituição Vai dizer a sua necessidade Com aquele dinheiro A gente já compra O que a instituição escolhida Está necessitando É um projeto que é aberto Para qualquer mãe Queira participar Aberto Hoje já tem outras mães Que não são do grupo Da gente Da mãe do colégio Que já fazem parte Do nosso grupo também Já entraram em contato Já pediram para participar E a gente adiciona Todo mundo Quem quiser participar Quais são os contatos? Só entrar em contato Com o Face Que a gente adiciona Para participar E pode entrar em contato Também com o WhatsApp Da gente Lá no Face É só pedir para a gente Lá que a gente manda Tudo direitinho No Face Encontra todos os contatos Marcela, parabéns pelo trabalho Que esse exemplo Na verdade Sirva de exemplo Para várias pessoas Afinal de contas É sempre bom a gente ajudar Porque a gente faz bem Fazer o bem E isso é o que mais gratifica Esse foi o trabalho Que a gente mostrou Do projeto Mães Solidárias Especialmente para vocês Aqui na TV Antena 10 É isso aí O Sábado Maior Faz tudo isso Com muito amor Porque a gente Nós estamos aqui Exatamente Fazendo também Prestação de serviço Mas eu quero falar aqui Ainda do Salão Marianos Vá para lá Agora nesse momento O nosso salão Está funcionando Fica ali no Riverside A gente tem uma barbearia lá Com os melhores profissionais Vá para lá Você faz a sua barba Você vai cuidar Do seu visual E você ainda pode levar O seu filho para lá Nós temos uma equipe Especializada Em cuidar de criança De 0 a 15 anos Leva o seu filho para lá Menino, menina Vai valer a pena Salão Marianos O primeiro piso É a parte infantil E a barbearia E o segundo piso É a parte feminina Vai que você vai adorar Salão Marianos Prêmio Qualidade Brasil Marcas Inesquecíveis 35 anos Cuidando da beleza Do homem e da mulher Do Piauí E das crianças Também Beleza, beleza, beleza Eu vou já encerrando O programa de hoje Mas é isso André Mas eu quero agradecer A vocês por terem vindo A gente que agradece A vocês Vocês sabem o amor Que eu tenho por vocês todos E aliás Eu quero lhe parabenizar Que amanhã é seu aniversário Amanhã é domingo É verdade Vamos tomar um amanhã Com certeza Olha, Rob Você sabe o carinho Que eu tenho por você O amor de verdade De irmão Parabéns Que Deus te abençoe Que tu continue sendo Esse cara decente Esse grande homem E esse apaixonado Pelo samba Obrigado, Mariano Obrigado Sentimento mútuo Você também mora no meu coração Você sabe que eu tenho O maior carinho Aliás, eu quero Um beijo pra todos vocês Que fazem o melhor Do samba do Piauí De verdade vocês fazem Um beijo no coração de vocês E quarta-feira Todo mundo lá Quarta-feira, dia do Piauí Tá todo mundo convidado lá Pra beber a entrada Apenas um quilo de alimento Não perecível Pra curtir muito samba E muito futebol A partir de meio dia A partir de meio dia Muito samba Da melhor qualidade Vai ter panelada? Também Ô, beleza Gente, tchau, tchau pra vocês Boa semana Durante a semana Assista toda a grade De programação da TV Antena Dave Aqui se faz o melhor Do jornalismo Mas também se faz O melhor do entendimento Tchau, tchau pra vocês Boa semana E até no próximo sábado Eu amo vocês Tchau, tchau Na palma da mão 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 Quero teu amor crioula Crioula Por favor não seja tola Pra que serve então amar Lala uê lalaia Se você não sabe o que é Com alguém da cor Pois é Olha, eu sou da pele preta Graças a Deus Bem pior pra se aturar Pra se aturar E se me der na vineta Quero ver alguém humar Mais do que eu Cabelo, cabelo bichain Quero você Ligado só em mim Ligado só em mim Cabelo, cabelo, cabelo Bichain Quero você Ligado só em mim Do cabelo, cabelo Bichain Quero você Ligado só em mim Na palma da mão Bora Mariano Na palma da mão Na palma da mão Tchau Na palma da mão Na palma da mão Quero teu amor crioula Crioula Por favor não seja tola Laia, pra que serve tão amar? Lala, mei, lalaia Se você não sabe o que você dá Pra alguém da cor Pois é, olha eu sou da pele preta Graças a Deus Bem pior pra saturar Pra saturar E se me der na veneta Quero ver alguém amar Mais do que eu Bora, tera, gira! Cabelo, cabelo bichain Quero você Liga só e meia do cabelo